Música Carros e Consórcios presente em mais um evento extraordinário para os estados do Nordeste, Pará também e também em Sudeste, as Minas Gerais. Estamos na Bahia, firmando um contrato de parceria entre o Grupo GNC e o Consórcio Nacional Chevrolet. O sonho de ter um carro novo ou semi-novo é bastante comum para os brasileiros e a forma mais justa continua sendo o consórcio. E sempre pensando no melhor para os clientes, que o Grupo GNC se tornou o maior vendedor de consórcio do Brasil nos últimos 20 anos. E na quinta-feira, 21 de março, foi uma data histórica com a assinatura do contrato de parcerias com o Banco Gemac, administrador do Consórcio Nacional Chevrolet. E quem esteve presente em Salvador para esse evento foi o Glauco Vieira, diretor-geral das operações financeiras do Banco Gemac e do Consórcio Nacional Chevrolet. Como você vê essa parceria? O que você espera desse nosso futuro? A parceria, na realidade, depois de 40 anos de história da Chevrolet Serviços Financeiros, nós estamos dando um grande prazo em expandir a nossa marca. E nada mais natural de pegar um dos maiores parceiros da Chevrolet Serviços Financeiros, que é o Grupo GNC. Então, o Grupo GNC e o Consórcio Nacional Chevrolet se casam com o intuito de vender cotas do consórcio e vender o sonho de mobilidade para os nossos consumidores. O que acontece é que a grande diferença entre o Consórcio Nacional Chevrolet e outras marcas de consórcio é que nós temos uma montadora que nos suporta, o que dá muito mais segurança para o nosso consumidor. E o que nos atrai no Grupo GNC é o tratamento ao nosso cliente. Então, diferentemente de outros consórcios onde você compra simplesmente uma cota, aqui a gente se preocupa com o nosso cliente, do momento da venda da cota, o pós-venda, a entrega do veículo, todo o acompanhamento do nosso cliente. Então, a gente procura ganhar os nossos clientes para a vida inteira. Essa é a nossa sinergia com esse grupo tão importante dentro da nossa história. Quem esteve presente representando o Grupo GNC foi Gersino Coelho Filho, que comentou a importância desta parceria. Antes, como eu falava, a gente tinha uma parceria com o consórcio de Zal. Aí, há muito tempo, a gente tem já esse namoro com o consórcio Gemac e faltava alinhar alguns pontos. Dentro desses pontos, era ter um produto que também pudesse ser um produto diferencial para o consumidor. E a gente conseguiu formatar esse produto. A gente fechou uma parceria exclusiva, contrato de pelo menos nos próximos cinco anos, graças a esse produto, que a gente já espera agora, a partir de março, que foi o início do contrato, até dezembro, fechar cerca de 6.400 a 7.000 cotas nesse primeiro ano. O Banco Gemac, ano passado, ele fechou 40.000 cotas, 40.000 a 42.000. E esse ano, ele quer fechar com 60.000. Então, a gente faz parte desse plano estratégico do Banco Gemac. Já no segundo ano, a gente já tem um objetivo um pouco mais arrojado. Seria fechar de 10.500 a 12.000 cotas junto com o Banco Gemac. Então, o principal motivo que nos levou a fechar com o Banco Gemac foi a questão da parcela reduzida no produto light. Então, para vocês, clientes, eu convido a vir aqui, pode ser na Terra Forte, repetindo, não se resume só na Chevrolet, são todas as marcas do grupo, em qualquer loja nossa, vocês podem vir, temos equipe preparada e vamos apresentar para vocês todas as opções de produto. O grupo GNC comercializa mais de 12.000 cotas de consórcio por ano e com esse acordo, o consórcio Chevrolet terá um crescimento de 35% no ano de 2019. Guilherme Costa, superintendente do consórcio nacional Chevrolet, falou sobre a expectativa para este ano. E hoje nós estamos aqui, hoje assinando um contrato que vai nos proporcionar 12.000 cotas de consórcio no ano. Então, não tem como descrever. Dentro do maior grupo Chevrolet do Brasil, um grupo que é parceiro da Chevrolet Serviços Financeiros em todos os produtos e nunca deixou de ser um consórcio e agora vai voltar a vender o consórcio nacional Chevrolet em larga escala. Para mim é motivo de muito orgulho. Nossa marca Chevrolet, que eu gosto de frisar, é líder do mercado total no Brasil há 41 meses de forma ininterrupta. 41 meses no mercado total. E o consórcio nacional Chevrolet tem 40 anos de mercado. Então, a gente está num momento fantástico da marca Chevrolet no Brasil e ter um produto genuinamente brasileiro, que é o consórcio, forte dentro do grupo GNC, que é muito forte, é o maior grupo Chevrolet do Brasil, repito, é motivo de muito orgulho, mas também de muita responsabilidade em entregar para o nosso cliente final a melhor prestação de serviço, o melhor produto possível. E nós vamos honrar a nossa camisa, suar a nossa camisa, desculpa, para entregar para você, consumidor final baiano, o melhor produto financeiro que é o consórcio nacional Chevrolet. Gesso, a gente já tem uma parceria, eu diria, duradoura, antiga, longa, mas não exclusiva como está sendo agora, para toda a nossa rede. Como é que você vê essa parceria? O que os consorciados podem esperar disso? O que vocês podem esperar é o melhor atendimento, a melhor qualidade, e agora com o grupo GNC trabalhando com o produto do consórcio nacional Chevrolet. Então, para nós é uma alegria e tenho certeza que todos os clientes vão continuar com excelente atendimento, com excelente qualidade de todo o seu grupo, toda a sua equipe, e agora com um produto fantástico que é o consórcio nacional Chevrolet. Então, eu acho que todos vão ganhar, todos têm a ganhar, então é mais uma alegria para nós voltarmos com essa parceria total no grupo. Como é que você vê esse futuro dessa união entre o GNC e o consórcio nacional Chevrolet? Eu acho que tem tudo para dar certo, aliás, já deu certo várias vezes, e aí o grupo GNC é um parceiro muito forte do banco, do consórcio, então a gente tem uma expectativa muito grande e acredita muito em vocês, e sabe que o resultado vai dar muito certo e já deu e vai continuar dando. Show de bola, parabéns aí, estamos muito felizes aqui em fechar essa parceria, né, e brindar essa parceria aqui com o Chave de Ouro. Show de bola, parabéns aí, estamos muito contentes aí com esse novo acordo aí de parceria com vocês. Como é que você vê essa parceria, Cury? Bom, o grupo GNC sempre foi parceiro nosso do banco e não podia faltar o consórcio. Há algum tempo a gente já vem pensando em conversar com vocês e tentar fazer um negócio que fosse bom para nós, banco e o grupo GNC. e eu vejo com muita expectativa, a nossa expectativa é de ter um sucesso bastante grande nesses próximos anos de convívio e essa, eu não tenho dúvida de que isso vai ocorrer. A expectativa nossa de banco, eu acho que é tão grande ou até superior à de vocês de estar junto com a GM de novo. Um momento histórico para o Banco Gemac e para o Grupo GNC. Mas com essa parceria, no final, quem sai ganhando mesmo é o consumidor.